A equipe de reportagem da TV Rio Garças entrou em contato com o professor da Escola Estadual Doutor Itro Correia que está acompanhando os atletas que está representando o nosso município nos Jogos Escolares Mato Grossenses que está sendo realizado na cidade de Sorriso. Ele fala no primeiro momento em relação à participação do time de futsal masculino que entraram em quadra ontem disputando vaga na semifinal e perderam para a cidade de Jangada no total de 3 a 1. Vamos ouvir o que nos fala o professor. Já a equipe masculina, a gente teve um pouco menos tempo de preparação, que nem eu falei, a gente acabou recebendo um convite muito em cima da hora. Mas jogamos de gol para igual com todas as equipes, como sempre fazemos. Nosso time é muito bom, muito brigador, não deixa de aleijar para nenhuma equipe. Venhamos na abertura de 9 a 1 da equipe contra o Iguaçu. Na segunda partida a gente pegou uma Guarantan do Norte, uma equipe forte fisicamente, joga muitas bolas aéreas e a gente não é acostumado com isso. Acabamos errando bastante, saímos até perdendo de 2 a 0, buscamos um empate durante a partida e depois com 3 erros nossos, de jogadores individuais, acabou comprometendo a partida e a gente acabou perdendo de 5 a 3. Mesmo assim a gente classificou como segundo lugar do grupo e encontramos a equipe de Jangada. Uma equipe forte fisicamente também, não sei o que acontece, o pessoal de alto gasto não cresce, todo mundo franzindo. Enquanto isso as outras equipes são muito fortes fisicamente, muito grandes os alunos. Acabou que teremos um jogo melhor que eles, que é adversário, mandamos no jogo, o primeiro tempo ficou 0 a 0, mas dava para a gente ter feito alguns gols, mas derramos bastante. Na segunda etapa a gente saiu na frente, teremos um a 0. E mais uma vez, contamos com o erro de 2 jogadores individualmente, acabou que tomamos a virada e pressionamos no final do jogo até, com o goleiro linha, martelamos, martelamos, mas não foi o suficiente e acabamos tomando o terceiro gol no final. Mas fica aprendizado aí, só o masculino, jogou de gol para igual, muita equipe elogiou bastante, falou que a gente não merecia estar saindo nessa fase da competição, achou que a gente chegaria até a final ou a semi, mas a gente mostrou que a gente tem equipe qualificada e que está entre os melhores do Mato Grosso. Dois jogadores nossos já foram sondados aqui pela equipe de Cuiabá e de Sorrisos, para compor a equipe deles e futuramente ele for campeão e ir para o brasileiro. A gente fica feliz, a gente mostra que o nosso trabalho está em dia, mas que dava para ir mais longe, mas não conseguimos. Mas agora a gente seguimos e a gente pede a torteira de todos vocês e o pessoal feminino que vai jogar amanhã na semifinal. Então, vamos lá.